O que se tem presenciado de uns tempos pra cá são cristãos falando coisas indecentes e indignas com muita naturalidade. É isto até dentro da igreja. E na internet acompanhamos o já vergonhoso vocabulário depravante de muitos pastores bocas sujas. Sabemos que, querendo ou não, as palavras de baixo calão fazem parte de qualquer cultura. E a pergunta é, há algum problema um cristão usar palavrões? O que a Bíblia responde é, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Então, diante desse conselho de Paulo, de acordo com a Bíblia, falar palavrão é pecado. Por isso, em algumas situações, os crentes se seguram para não soltar um palavrão. Ai, Flávio! Eu não vou te tirar porque eu sou crente. Mas, para alguns pastores, nem sempre isso acontece. Você talvez está à beira do caminho. Todo fodido. Eles falam palavrões sem perceber que estão diante de seus fiéis. Sentado aí nesse banco, dando cu, dando glória, louvando o nome dos senhores. E deve ser por isso que as igrejas evangélicas estão deixando a essência da religião cristã de lado, caindo no descrédito de muitos. Então, é hora de ficar chocado. Vamos conhecer cinco pastores da boca suja, cometendo xingamento em cima do púlpito da igreja. Esta é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Madureira, em Guarulhos, São Paulo. E foi num evento de mocidade desta igreja que um fato inusitado aconteceu. Aqui vemos Raquel no púlpito da igreja. Era a realização do evento Conecta o Madeguar 2022. A jovem que se chama Raquel é líder de jovens. E ela aparece então fazendo uma espécie de chamada. Galera da Regional 1! Galera da Regional 2! Ótimo! Galera da Regional 3! Nunca duvidei! Conforme vimos, ela fez uma espécie de chamada para confirmar a presença dos jovens das regionais. Mas o mesmo não aconteceu no mês de abril. E os jovens da U Madeguar viveram um constrangimento nas redes sociais após uma fala inusitada da líder. Vamos ver! Regional 6! Caralho! Salvas de palmas aí pra vocês! Conforme vimos, ela estava fazendo seu comunicado. E após algumas pessoas gritaram representando a Regional, ela se empolgou tanto que soltou o palavrão caralho e salva de palmas aí pra vocês. Às vezes em um momento espontâneo, escapa aquele palavrão sem querer. Agora, uma situação complicada de escapar é ao ver essa jovem soltar um palavrão e não perceber que tem uma plateia assistindo. E o pior, sendo transmitido tudo ao vivo. Caralho! Salvas de palmas aí pra vocês! Muitos cristãos ficaram chocados ao ver na internet o que aconteceu. E claro, como é de costume de todo cristão, foi criticarem a jovem. Depois que os moderadores da página identificaram a falha, eles imediatamente excluíram o vídeo. Mas, já era tarde e o trecho da Raquel soltando o palavrão diante do altar da igreja, já estava sendo compartilhado na web e chocando os irmãos. A instituição não se posicionou sobre o caso e na Páscoa, a mesma jovem apareceu apresentando o culto. Dessa vez, sem soltar o palavrão. Todos nós já sabemos que Jair Bolsonaro é um presidente que está acostumado a falar palavrões. É pra puta que é o pariu, porra! Um comportamento que para muitos pode não ser normal, por ele ser uma autoridade do país. Merda! Babaquice! Porra! Porra! Putaria! Putaria! Mas, se o presidente fala palavrões, então imagina um pastor que apoia ele. Isso mesmo! Nesse púlpito dessa igreja, vemos o pastor Jackson Vilar pregando a palavra de Deus. Quando o cara ignorar, ele não liga muito pra isso. Ah, essa missa é nossa! Isso aí! Jackson sempre se mostrou um grande apoiador do presidente, até se sentir traído. E, completamente indignado, mandou um recado. Vamos ver! Olha aqui, Bolsonaro! Eu te apoiei até hoje! A partir de hoje eu quero que você vá à merda! Eu fui enganado, todos foram enganados! Você é um frouxo, Bolsonaro! Você enganou o Brasil! Nós temos uma gasolina cara mesmo, comida cara! Você acha que ser presidente é ficar trancado em uma sala e apertar o botão do foda-se, porra! Conforme ouvimos, ele completamente alterado, xingando Bolsonaro com palavrões. Depois desse vídeo ser compartilhado na internet, a comunidade evangélica ficaram indignadas por ouvir essas falas infeliz do pastor. E, o mesmo tempo depois, veio a público se desculpar. E, chorando, ele diz. Olá, meus irmãos em Cristo, meus amigos do Brasil e o nosso presidente. Venho aqui pedir desculpa a todos vocês, principalmente o nosso presidente, que foi ofendido aí pela minha pessoa. Me perdoe, presidente. Eu estava aqui nessa pressão toda aí, nessa correria, para libertar o nosso Brasil de tudo o que está acontecendo. E, na hora, eu fiquei sem entender nada, fiquei nervoso e falei besteira. Estou muito mal por isso. Desculpa aí, presidente. Será que ele disse a verdade sobre o presidente quando estava bravo? Mas depois deve ter tomado uma dura dos seus superiores e precisou se retratar. Mas você sabia que para você realmente não ser um boca suja, você precisa dar um like aqui nesse vídeo aqui? Meu brother, se você gosta do Fatos e Verdades, se você quer apoiar de alguma forma, deixa o like aqui. É muito importante para a gente poder continuar nessa caminhada, certo? Tamo junto! Na igreja do ilustre pastor Silas Malafaia, Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo Adevec, também aconteceu algo absurdo de se ouvir. Durante a ministração com o pastor Silas Malafaia, quando sem perceber, acabou soltando um palavrão. Se uma irmã tiver com uma mini saia cruzada, a perna e as coxas aparecendo, o cara estiver do lado, vai perturbar o cara. Então não podemos brincar. Orelha e pé. A Bíblia diz que a carne é fraca, diz que eu tenho que fugir. Não sabemos se o pastor Silas Malafaia usa no seu dia a dia esses palavrões, mas será que isso apenas comprova que realmente a boca fala aquilo que o coração está cheio? Apesar do vexame e da repercussão negativa nas redes sociais, e tampouco o pastor Silas Malafaia se posicionaram sobre o caso. O que ficou mesmo foi o trecho viralizando na internet e sendo massacrado pelos internautas. Orelha e pé! Orelha e pé! Seu porra! Em centros de cidade como São Paulo, é comum vermos pastores pregando em praça pública, mas o que chama a nossa atenção são os pastores bem loucos mesmo, colocando para fora sua indignação, como esse que vemos, famoso por pregar em praça pública, conhecido na internet como o Pastor Batoré. Ele também é um desses que se enquadra na nossa lista de pastores da boca suja. Vamos ver ele falando palavrão. Se você ver essa raça empesteada, assiste no computador, você fica com vergonha. Ô, Batoré! Verdade. Não dá nem pra ver esses filhos da puta quando assistindo. Macho beijando macho. Verdade. Mulher! Chupando mulher! É pra isso mesmo que nem escorpião. Essa porra aí, ó. Que nem escorpião. E que nem Judas. Vacilar, mete a faca. Porque não gostam de verdade. Agora vamos ver ele abordando sobre o uso de tatuagens. Patuagem na bunda. Patuagem no rei. Patuagem na buceta. Patuagem na pé. Patuagem na cara. Patuagem no indigo. Você ouviu o que o pastor fala? Você ouviu o que o pastor fala? Será que para por aí ou esse suposto pastor também é acostumado a falar palavrões em sua igreja? Ou como diz aquele ditado antigo, o costume de casa leva à rua. O que não entendo é porque as pessoas ainda param para ficar olhando um louco desse. É meu amigo. Isso que faz esse religioso deixa todos horrorizado. Se já é pior dizer palavrão em um púlpito, imagina em uma live, sob o olhar de milhares de internautas. É cometer um erro bem feito diante dos seus fiéis e diante de Deus. Como esse outro pastor que se empolgou tanto e soltou o palavrão. É, como percebemos, ele não conseguiu se segurar e mandou a frase. Evidente que essas falas do pastor que usou no momento do culto pegou todo mundo de surpresa. Nas imagens se vê que tinha tudo para ser mais uma daquelas pregações fervorosas. Se não fosse esse pequeno detalhe. Pela fé, jacu, jacu. As falas do religioso acabou sendo criticado por alguns evangélicos. Que veem na postura do pastor um ato digno de repreensão. Pois se os pastores pregam que os fiéis não devem dizer coisas não edificantes, como palavrões. Por que motivo iriam proferi-los em seus sermões? A pessoa com o coração cheio de malícias sempre irá fazer piadas sujas e comentários maldosos, até mesmo sem perceber. O mesmo ocorre quando traz um coração cheio de rancor. Sempre vai dizer palavras duras e prejudicar o semelhante. Veja o que a Bíblia diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Palavra torpe é palavra de decadência moral, palavra infame, de imoralidade sexual. É isso que nós temos que tirar da nossa boca se acaso usamos. O maior problema nem é tanto os palavrões, é sim aquilo que as motiva a falar. Xingar ou falar palavrões são nada mais, nada menos que expressões externas daquilo que está no nosso coração. Precisamos urgentemente de um coração transformado e purificado completamente desse mal, que é o hábito de falar palavrões. As palavras são apenas veículos de nossas ideias. Quando permitimos pensamentos indignos e mundanos em nossa mente, a nossa boca automaticamente vai falar aquilo que o nosso coração está cheio. Observe muito bem o que está escrito na Bíblia. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Sim, Sim, Sim. Amém.